Infelizmente, quando a gente fala de saúde mental, a gente só fala de transtorno mental. A gente fala de risco de suicídio, depressão, ansiedade e não de saúde. Então, é importante romper essa lógica que é hegemonicamente centrada na doença e entender que é possível buscar recursos para gerar anticorpos para o adoecimento mental. Então, da mesma maneira que a gente se cuida para não ser hipertenso, que a gente se cuida para não ter uma doença crônica, nós também devemos preservar a nossa saúde mental cuidando do nosso cérebro. A gente está falando de advogado e esses temas que a gente está trazendo normalmente é familiar para o advogado trabalhista, mas não para a aplicação própria, para a aplicação em um determinado processo. Ele identifica o burnout e tal, mas a identificação no outro é muito mais, vamos dizer assim, simples do que a identificação, o autodiagnóstico, é muito mais complicado. E pensando, inclusive, nesse volume exagerado de estudos, trabalhos, entregas, compromissos, prazos que o advogado tem, é possível mesmo gerir, por falar uma palavra, um palavrão aqui, mas não é palavra, gerir as emoções, porque todo mundo fala, não fala de gestão de emoções, mas fala de inteligência emocional. Mas no fundo, no fundo, é exatamente isso. Gerir as emoções a ponto de se ter uma vida mais equilibrada, é possível fazer isso? Como? Porque eu acredito que para conquistar isso, você tem que ter uma grande disciplina, né? Na realidade, isso faz parte da educação a respeito da psicologia, porque, infelizmente, quando a gente fala de saúde mental, a gente só fala de transtorno mental. A gente fala de risco de suicídio, depressão, ansiedade, e não de saúde. Então, assim, é importante romper essa lógica que é hegemonicamente centrada na doença, e entender que é possível buscar recursos pra gerar anticorpos pro adoecimento mental. Então, da mesma maneira que a gente se cuida pra não ser hipertenso, que a gente se cuida pra não ser diabético, que a gente se cuida pra não ter uma doença crônica grave, enfim, uma cardiopatia, nós também devemos preservar a nossa saúde mental cuidando do nosso cérebro. E de que maneira pode ser feito isso, né? A gente falou de algumas formas aqui, né? Que é ter esse equilíbrio entre vida laboral e vida pessoal, enfim, embora seja uma vida só, né? Assim, é importante ter esse equilíbrio. Cada vez mais, inclusive, o Fórum Econômico Mundial fala disso, que fala a respeito das competências do profissional do futuro. E a gente tá vendo uma grande transformação digital na advocacia. Então, assim, o advogado que não desenvolver inteligência emocional, a capacidade de se adaptar, a sua pró-atividade, a capacidade analítica, empática, criatividade, capacidade de liderança, de gestão do foco, ele vai ser, sim, substituído pelo computador. Então, assim, toda aquela tarefa que é mecanizada, que pode ser feita de maneira sem criatividade, sem processos psicológicos mais sofisticados, o computador, ele vai, ele vai, já tá, né? Acontecendo isso em milhares de áreas aí do direito, né? Então, por isso que é muito importante que os advogados e as advogadas possam compreender a importância das competências socioemocionais ou do que é chamado também de soft skills. Então, as hard skills são aquelas relacionadas ao aprendizado de uma língua, a uma competência relativa à sua profissão, propriamente dita. Agora, a soft skill, não, é aprender a utilizar a inteligência emocional, regular suas emoções, a expressão da raiva, tolerar sentimentos negativos. Então, tudo isso vai permitir que ele seja mais criativo, mais espontâneo, que ele tenha mais, ou ela tenha mais potencial para resolver problemas e, na verdade, a advocacia, ela é a profissão aí orientada para a solução de conflitos, né? Então, ele vai gastar menos energia que era desperdiçada, escondendo os seus defeitos, as suas fraquezas, né? Para expressar aí de uma maneira apropriada e utilizar a seu próprio favor, as emoções, né? Então, assim, ele vai ter menores níveis de estresse, vai ter mais tolerância, frustração, uma confiança aumentada, né? Além de níveis de felicidade e bem-estar aumentados também. E aí E aí E aí E aí